Eu quero agradecer pessoalmente, futuramente, ao presidente Lula pela oportunidade de, como pessoa pobre, ter tido condições de fazer uma universidade. Então, Lula, meus agradecimentos. Hoje eu tenho minha casa, hoje eu sou formada graças aos seus programas de governo. A coisa mais gratificante que a gente tem na vida, quando a gente governa um país, uma cidade, é você encontrar as pessoas na rua e você saber a gratidão que as pessoas têm por um benefício que foi oferecido. Porque, na verdade, a Sara estudou pelo esforço dela, pela competência dela. O que o governo fez foi apenas escancarar as oportunidades para ela poder escolher. Lula! Lula! Lula!